Cê vai ter que respeitar os Talibucs, tá de volta Cê vai ter que respeitar os Talibucs, tá de volta DJ Juninho, Ascielio, Brabo Caspi não é a gosta Caspi não é a gosta Caspi não é a gosta Cê vai ter que respeitar os Talibucs, tá de volta Cê vai ter que respeitar os Talibucs, tá de volta Então vai joga essa chota, então vai balança a chota Termina no meu cantão, luta de estar com o Talibucs Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Termina no Talibucs, vai joga essa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vai joga essa chota, com a fuma da nossa chota Vasco é um talifã 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 Vasco é um talifã